Vamos pescar! Oh não! Eles estão desaparecendo! Pera aí, deixa eu tentar pegar esse aqui. Também não consegui. Eles estão sumindo todos eles. E agora? Vou tentar pescar esse. Agora esse aqui. E agora? Eles sumiram antes que eu conseguisse pescá-los. E agora? Vamos procurar esses peixinhos. Onde será que eles se esconderam? Vocês aí de casa, me ajudam também? Será que eles estão dentro desse cogumelo? Vamos abrir a portinha e ver se a gente consegue encontrar algum. Achei uma forma geométrica em forma de estrela. Olha, forma geométrica verde. O que tem dentro? Um peixinho! Eu achei um peixinho verde. Vamos ver se a gente encontra outros. São muitos. Eles devem estar escondidos em algum lugar. Vamos ver o que tem mais aqui dentro. Achei outra forma geométrica. Olha, um triângulo laranja com um peixinho laranja. Vamos procurar novamente. Olha, uma forma geométrica azul em forma de flor. E dentro tem um peixinho azul. Já achamos um verdinho, um laranja e um azulzinho. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui dentro. Olha, um círculo! Dentro dele um círculo amarelo. Um peixinho amarelo! Que legal! Eles estavam escondidos no telhado do cogumelo. Achamos mais um laranja. Um verdinho. Um amarelinho. E um azulzinho. Que legal! Já achamos quatro mais quatro. Já achamos oito peixinhos. E agora? Esse caminhão azul está cheio de pecinhas de montagem. Será que eles se esconderam aqui dentro? Vamos olhar. São muitas pecinhas. Deixa eu despejar. Hum, eu acho que é um local perfeito para se esconder. Se tiver algum aqui, eu vou achar. Vamos olhar pecinha por pecinha. E vamos ver se tem algum peixinho escondido aqui. Olha! Já achei um amarelinho. Bem, bicha, que tchurururururu. Bem, bicha, que tchururururu. Bem, bicha, que tchururururu. Bem, bicha. Vamos lá. Vamos ver se tem mais algum. Vamos separar todas as pecinhas. Olha! Achei mais um azulzinho. Vamos ver se achamos mais algum. Olha! Achamos um laranja. E um verdinho. Eee! Já achamos mais quatro. Uhul! Agora vamos procurar dentro dessa geladeira. Vamos ver. Temos aqui algumas frutas e legumes. Olha! Uma maçã. Uma uva. Temos aqui também um limão. Temos tomate, brócolis e laranja. E agora uns aqui na porta. Eles estavam escondidinhos aqui. Mas eu encontrei um azulzinho, um verdinho, um laranja e um amarelinho. Achamos mais quatro. Estamos encontrando eles. Agora vamos ver. Será que eles vieram para a panela? Não! 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 Ainda bem que o fogo está desligado. Olha aqui. Tem mais um amarelinho. Mais um laranja. Mais um verdinho. E mais um azulzinho. Será que na outra panela também tem? Vamos olhar. Olha! Eles vieram se esconder na panela. Que perigo! Se alguém tivesse acendido esse fogo. Achamos um laranja, um amarelinho, um azulzinho, um verdinho. Uhul! Eu acho que agora encontramos todos eles. Vamos colocar eles de volta no brinquedo. E vamos brincar de pescar. Eu adoro brincar de pescar. Agora sim! Vamos brincar. Vamos ver. Olha! Peguei um laranjinha. Vamos pegar mais um. Vamos pegar mais um. Olha! Consegui! Consegui pegar um amarelinho. Uhul! Olha! Obrigado.